Em tempos onde a tecnologia está presente em quase todos os setores da vida, é até difícil imaginar como seria se não existisse o celular ou a internet, por exemplo. Eu acho que seria uma vida muito difícil, porque a gente ia passar por muitas dificuldades. Ia ser bem complicado, porque hoje em dia nós usamos muitos aplicativos na internet, tanto para ligar, se comunicar, aprender, conversar. Também puderam. Essa turminha aqui apresenta aplicativos de celular, que ajudam no nosso dia a dia. Aqui tem aplicativos de boa alimentação, literatura, saúde e para aprender brincando os idiomas. Ao todo, 62 projetos foram apresentados hoje pelos alunos da Escola Marta Falcão, durante a 29ª edição da Feira Científico Cultural. É uma forma de interagir, defender suas ideias e é daí que saem as lideranças. Quantos alunos nossos hoje estão na área médica por influência dessa feira? Os trabalhos, com foco na ciência e tecnologia a serviço da humanidade, apresentaram ideias, além de tudo, sustentáveis, como a lâmpada feita de garrafa pet. Aqui é uma casa com garrafa pet. E o reaproveitamento de lixo eletrônico. Lixo eletrônico. Eu posso jogar lá na lixeira de casa, lá da cozinha? Não, não podemos jogar isso, porque pode contaminar, quando o lixeiro pegar, pode contaminar o solo, a água. Os alunos do Clube do Futuro Cientista pesquisaram a vida deste peixinho estrangeiro, introduzido no país em 1930, pelo órgão equivalente ao Ministério da Saúde. Chamado de lebiste, o peixe ajuda no combate à proliferação de mosquitos transmissores de doença. O que os alunos descobriram é que o lebiste não só se alimenta das larvas dos insetos, mas eles também exalam um cheiro terrível para os mosquitos, que acaba expulsando-os do ambiente. A ideia é torná-los aliados, dentro e fora de casa. E quando a gente bota o lebiste em um aquário, dentro de casa, eles vão soltar um cheiro, que é como um repelente natural, que vai servir para repelir os mosquitos e manter eles longe. Que esse cheiro a gente não sente muito, é mais para os insetos. Esses peixes que vocês, por exemplo, conseguiram aqui mesmo, em Manaus, ele sobrevivem àquele igarapé sujo, então? Exatamente. Por exemplo, no igarapé da Cachoeirinha tem bastante dele, também no igarapé do Mindu, nós encontramos lá bastante também. Ideias inovadoras a favor da melhoria da qualidade de vida e experiências enriquecedoras para a carreira acadêmica de cada um desses pequenos expositores. Música